Essa bala jogada no chão, esse rosto coberta de chão, essa mulher no seu coração. Onde você quer se apelar? Certa que ainda não acabou, esse rosto não vai ser feito, mas a gente não vai ser feito, mas a gente não vai ser feito. Mas a gente não vai ser feito, 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 Amém.